Se veste não! Me o like é vídeo todo dia, fechou? Hoje estamos aqui com... Antes... Bike é montada já... Quem não assistiu o vídeo de ontem... Estava montando... Mecânica aqui, ó... Tu, Yuyu... Eu... Treinado lá no Jeremia... Ó... Estava botando o central do outro lado... Marquinhos vai na drop hoje, rapaziada... Dropeira está a zero aí... Voltou com tudo a drop, hein, moleque... Zera... E está lá, ó... Mossego do grau... Ô, Vintinho, tropa... Dá um salve, Tinho... Então vamos de marcha, rapaziada... Vai acompanhando... Deixa o likezão... Se inscreve no canal... Segue lá no Insta... Porque eu estou fazendo sorteio dessa bike... Por apenas um centavo, ó... Olha a bike, rapaziada... A bikezona Camaleão... Que a gente montou aqui no canal... Estou sorteando ela... Vou estar deixando o primeiro link na descrição... Para quem quiser comprar o bilhetinho... É um centavo... Se não quiser a bike... Eu mando 1.200 no Pix... Fechou, meu parceiro? Então vamos de marcha... 1.200 no Pix aí... Quem não quiser a bike, meus parceiros... Então já deixa o likezão... Corre lá... Pega suas cotinhas... Certo, rapaziada... Encontrou o bilhete... Eu mando 1.000 reais na conta... Na hora, meu parceiro... Então, ó... Essa é a bike, hein? E nós vamos nela hoje... Para o rolete... Fechou? Está com 3 anos... Que tu está falando isso aí... Que não soltou ainda... Deixa eu pegar o celular... Que eu vou refaz... Por causa do Marquinho... Ok... Então, rapaziada... Vai acompanhando... Vamos de marcha... Porque agora a gente vai... Tendo lá para o centro... Ver se a gente encontrar... Algumas pessoas iam lá... Certo? Nós já partimos para o grau, hein, mano? Estou com medo de hoje... Moiar o grau... Mas... Vamos ver se vai dar alguma coisa... Olha, ó... Ele pegou o pneu da minha... Monarque... Agora é meu... Saiu o sorteio da Monarque ontem... E da Bike Era 29... Quem está comprando aí... Quem está participando aqui do canal... Corre lá no Instagram... Porque lá saiu o resultado... E os ganhadores... Foi aqui da minha cidade... Todos os dois... Graças a Deus... Saiu um ganhador aqui da cidade... Porque só ganhar dinheiro de fora... Toda vez, viado... Precisa o dinheiro... Aí os dois pegou o dinheiro... Um ficou com 2.000... E o outro ficou com 1.000... Então é isso... As vai que está aqui em casa agora... Depois eu boto ela vender para vocês aí... Oito tem que me dar para ficar com a minha lá... Oito está contuquei... Tu acha que eu rodava meu cubo de enrolamento... Ô... Meu cubo de enrolamento aí com... Ô... Eu liguei o espaço... Olha esse bicho para esquerdo... Liguei ele... Não, não, não... Eu vou conectar... Então, rapaziada... Deixa o likezão... Eu vou acompanhando... Porque partiu o praça agora... Deixa o rapaziada... Só salve meus parceiros... Só salve... Só salve meus parceiros... É conversar no moto aí... Não, louca... A moto está passando ali... Olha esse meu Renatinho... Já... Vamos demais, meus parceiros... Começando mais o videozão aí... Já chegamos aqui no encontro... Certo, rapaziada... Então vamos de março essa feira... Acompanha... Olha os caras... Já vamos começar os procedimentos... Hein, rapaziada... A gente botou a rapaziada toda... Para o lado de cá da pista, rapaziada... Para não ficar... Atrapalhando, tá ligado... Mas vamos meter mais cheiro... Acontecendo já, hein... Vai deixando o like... Vai acompanhando aí... Olha o pereirão aí, ó... Olha o pereirão aí, ó... O bagulho está acontecendo, hein... Olha... Olha... Ele já chega daquele jeitão... Salve, cachorro... Salve, cachorro... Salve... Olha aí, buleira... E aí, caralho... E aí, caralho... E aí, seus caras... Dá um salve... Salve, mano... Salve, mano... Salve, rolé... Baguio está acontecendo... Rapaziada... Muito grau... Chegamos agora... Vamos começar agora os procedimentos... Hein, meus parceiros... Acompanha... o menino lido grandidinha para essa desgraça arrancar e na hora que eu chego arranto o doutor Hill também arrancou salvinho só de boa meu parceiro acompanha, vamos de marcha meus parceiros, vai deixando um likezão só de boa vai dar uns grauzões para vocês aí, acompanha agora vamos dar uma descidinha pegar o grau dos caras lá embaixo vai, Thuniu, caralho ai Vitinho, lá tem uma pega-aula ai Vitinho, o cadê o Vitinho, viado? alejei, sumiu, para lá para com isso, para com isso vai menor, caralho ai cachorro louco toma você vai fazer isso, Júnior? eu sei, cara eu sei que você sabe, cara eu não estou desconcentrando olha o cara que eu me escuro ali, ó garante ele, hein se eu tivesse dois, escuro, dá uma para ele é doido, é molecagem que deu tem um logo agora bora, bora bora, bora, peraí, beijo eu vou gravar o C2, peraí ei Júnior, valeu não, hein bora, 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 bora cara você é do bagulho, está frenético, hein, minha tropa sem freio, pai ó, sem freio o bagulho está louco, ó olha a filha lá, tem gente lá embaixo você tá lotado, hein ó então deixa o likezão, vai acompanhando, parceiro porque o bagulho vai ser frenético Chegou! Hoje o bagulho vai ser louco! Vai ser! Acompanha! Ei, olha o doido com o enxame aqui, louco! Olha o enxame, louco! O que é que você já pensou no ascensão? Acompanha! O que é que você já aprende? Veja o que é que o torno está no ascensão. O que é que você já aprende? O que você acha? Em que você já aprende a Trying. O que é que você acha! É um, tipo, né? Então a senhora me faz uma coisa muito assim. Vamos entrar em casa. Quando você já aprende a gente aprende, o que você só não aprende ao longo do único eucineiro? Vamos entrar em casa! Vamos entrar em casa e a sua filha filha! De cada vez que não sabe o que você já aprende! Olá, Matheus. Eu achei que essa semana. Hoje vai ser o seguinte, hoje vai ter um conteúdo exclusivo nessa baixa aqui, olha. E ele vai passar hoje por cima de doze pessoas. Doze pessoas. Olha, olha. Olha. O cara é aproximado. É, dos caras aqui é louco demais. Ele vai mandar um grau bem aí, rebolgar nós todo mundo aqui agora, olha. Tu é louco? Manda um grau para nós, louco! Sabe não? Detalhe, rapaziada. Não tem trava não, viu? Ela é toda mole mesmo. Não tem trava não. Tem que respeitar, você está doido? Vai que manda demais, minha tropa. O cara se garante demais, caralho. O cara se garante demais, caralho. O cara se garante, rapaz. Eu vou mandar... Vou mandar uma pedra aí, cachorro. O cara, agora acompanha aí que o bagulho vai ser louco, hein? Os caras vão mandar uma pedra aí de preciada. Agora vê se vai dar bom, a gente veio aí. O cara... O cara está com o velho. Tem que se... Tem que se... Olha lá na salsa do grau. Por lá na salsa do grau. Toma. Esse cara é bruxa, hein? Que louco! Olha os caras! Olha aí, minha motorizada ali, olha! Olha os caras de motão, piote! Acontece, cachorro, é isso mesmo! O bagulho está ficando louco, hein, rapaziada? Deixa o like aí, bora bater a meta de mil likes. Mil likes aí, hein? Aí eu dou um carro de cueca aí, melhor. Ó, tá, porra, é o manuídeo. Ei, 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 peraí, vem! Ei, ei, peraí, vem! Traba o celular aí, Pereira! Traba o celular, Pereira! Eu vou estar gravando. Não se acabe, paciente. Gravei, gravei! Gravei, gravei! Agora a gente vai botar uns 10 lá embaixo lá. Eu vou, eu vou, eu vou! Gravei, gravei! Gravado! Ah, vocês viram com 3 aí. Pega aí e pega! Não, para com isso! Não, para com isso! Oi! Pereira tinha que vender a bike para ajeitar o carro ali, viu? O bagulho está acontecendo, hein, meus parceiros? Meu Deus do céu, bagulho! Hum, é o gringo, é? Vamos, passa! É, meu filho! Não tapou! Não ia botar com o pimita, não estava nem lá! Quem disse que não estava lá? Ae, vinho! Nossa! Amigo! Tu, cachorro louco? O bagulho está acontecendo, não está? Não, não! Toma! Tá bom, louco! Tá bom, tá bom, tá não? Chegou! 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 Tá bom, louco! Tá bom, tá não? Mas não! Ei! Ei! Bota o fujil aí para marcar! Ei! Os caras! Vou marcar aqui, ó! Deita aí! Ei! 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 Cadê o pedido de carai? Vai lá, passa lá, bota as vinte aí! Tu não é o monstro, porra! Amei! Amei! Ó! Ah! Maí! Passa! Passa! Agora é a hora, meus parceiro! Vai no outro! Vai que sair do outro! Vai que sair desce, por outro! Tem que ser logo, viu! Tem que ser logo! Tem que ser logo. Tá passando tempo! e agora o trem é maior, diabete tá não, diabete confia, parceiro moleque é louco vai lá, bebeu, caralho, se não tiver chinos não, tu fica seu nariz vai também dar venda eita, que graça fica parado vai lá, bebeu, caralho caralho, caralho bota as mãos no chão assim reto reto, dá bem vai, meu pai espazão, caralho o moleque é louco, porra representou, moleque tu é doido rapaziada, a gente gravou um vídeo esse vídeo vai sair lá no instagram, então segue o instagram segundo link na descrição, porque esse vídeo vai para as mídias, cachorro, isso aí, vamos ver que bagulha fica louco agora a gente vai dar um rolezão na sítio acompanha, meus parceiros, vamos de marcha botar para agilizar esse bagulho agora está escurecendo já o arquinho, pode ficar parado na arquinho bora, dá um rolezão o bagulho está ficando louco, meus parceiros agora vamos só louco nossa carinha, só salve aí, cachorro louco só se organizar para a gente dar um rolezão na sítio, final de tarde, meus parceiros naquele live tem paredão agora ali embaixo, é que diabo é isso? está acontecendo lá embaixo, lá chamou o Emanuel não é isso que eu não vou de rolezão vamos louco é, rapaz, que os caras estão tirando minhas fotos, olha lá é, as caras estão tirando, é não é é, olha lá olha lá eu estou tirando minha foto, eu deixo com o Emanuel e aí o Emanuel e aí e aí Viste, mano, a gente fazendo negócio aí, gente. Já foi aqui, Oveli. O cara caiu ali. Rapaziada, nessa hora, mano, começou um som, certo, meus parceiros? Aí, mano, eu tive que tirar o áudio. Nossa, que ela tá tudo curtindo o som, ó. Mano, deixa o likezão, certo, meus parceiros? Esse foi o maior encontro que a gente fez. Graças a Deus deu tudo certo, não deu polícia, não teve acidentes graves, graças a Deus, rapaziada. Então, mano, curte aí, certo, meus parceiros? Porque eu vejo se os vídeos de encontro de bikes der muito like, meus parceiros. Vou trazer mais encontros top como esse. Se liga, esse encontrão geral, mano. Esse dia foi top, meus parceiros. Augusto 244 aí, ó. No grau lá em frente do Cardoso. Então, família, é nóis. Tamo junto. E acompanha, rapaziada. Porque a gente tava só finalizando o rolezinho. Dando uma volta pela city, ó. Olha lá, eu no grau. Finalzinho de tarde, rapaziada, toda reunida aí, ó. A gente foi se encontrar geral lá na praça da cidade, mano. No centro, mano. Fechou, minha tropa? Então, é nóis. Vai acompanhando. Deixa o likezão. Não esquece de deixar o like aí, rapaziada. Lá, ó. Dando o tiro de moto e tudo mais, hein. Esse parceiro gosta, mano. Do foazinho. Então, é nóis. Tamo junto. E fica com o vídeo aí, rapaziada. Rapaziada, finalizando mais um videozão. A gente veio aqui pra praça. Certo, meus parceiros? Tá geral aqui na praça aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o likezão. Espero que você tenha gostado. Hoje só teve conteúdo top. Segue lá no Instagram. Porque lá, mano, tem tudo lá no Instagram. Nos stories lá pra vocês. Vou deixar também também no destaque lá pra vocês acompanhar. Fechou? Olha, ó. Rapaziadazinha, finalzinha aí, ó. Nós aqui. Os caras mandam um grote motorizado aí, ó. Aqui é toda hora, moleque. Então, é nóis. Tamo junto, rapaziada. E a Baikona viveu, hein, mano. Quem quiser participar da rifa dela. Segundo o link na descrição pra tá participando. Fechou? Então, é nóis, meus parceiros. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Esse foi um dos maiores encontros que teve na suite, hein, mano. A tendência é só aumentar, meus parceiros. Então, é nóis. E até o próximo vídeo.